O que eu tenho que fazer para eu deixar de ter medo? Por exemplo, eu tenho medo de investir na Bolsa de Valores. E eu sei que eu só tenho medo de coisas desconhecidas. Porque aquilo que eu conheço, eu já sei o que esperar daquilo. Se eu nunca investir na Bolsa de Valores, eu vou ter medo. E enquanto eu não investir na Bolsa de Valores, eu vou continuar tendo medo. Então qual é a primeira lição aqui? O medo vem de algo desconhecido. O medo vem quando eu tenho incerteza. Porque tudo que eu quero na vida é segurança. Eu quero sobrevivência. O meu cérebro só quer fazer eu ficar vivo, sobreviver. Só que para eu deixar de ter medo, eu preciso tornar algo que é desconhecido em algo conhecido. Faz sentido? Pensa comigo. Por exemplo, se eu tenho medo de um filme de terror e eu assistir ele até o final, o que vai acontecer? Na primeira vez eu senti medo. Depois que eu já conheci todo o roteiro daquele filme, se eu for assistir de novo, e se eu lembrar do filme, obviamente, eu não vou ter medo. Por quê? Porque aquilo já se tornou algo conhecido. Eu tenho incerteza sobre a cena que vai aparecer no filme? Eu não tenho incerteza. Eu já sei o que vai acontecer ali. Então, no momento em que eu torno algo desconhecido em algo conhecido, eu começo a parar de sentir medo. Enquanto eu não investir na Bolsa de Valores, eu vou continuar tendo medo. Eu vou vir aqui.